Música Aqui na Praça Chico Mendes ocorreu mais uma assembleia do Cintifub contra a PEC 55. Foram feitos informes locais sobre o que vai ser decidido nos próximos dias. Estamos aqui com o coordenador geral do Cintifub, Mauro Mendes, que vai explicar um pouco melhor sobre o que aconteceu aqui na assembleia. Bom dia Mauro, explica pra gente os informes que foram feitos aqui e todos os desdobramentos que tivemos aqui na assembleia. Primeiro, mais uma vez quero agradecer aqui, desejar um bom dia, agradecer o espaço do NBTV. Essa assembleia de hoje é muito importante porque nós tiramos no início da nossa greve, que foi aprovada no dia 24, a gente está passando pra categoria qual os dobramentos, qual os calendários, o que de fato está acontecendo na greve. Aqui internamente a gente tinha uma preocupação muito grande que era o pagamento dos técnicos administrativos. Então nós temos, foi aprovado no início da nossa greve, os pagamentos como serviços essenciais. E ainda bem que os nossos servidores, mesmo em greve, mesmo com a reitoria ocupada, conseguiu, de forma brilhante, conseguir efetuar o pagamento de todos os servidores. Dia 25, um dia nacional de luta em defesa da educação de qualidade no país, contra o desmonte do serviço público, contra a PEC 55. E o dia 29, nós entendemos que é justamente na votação da PEC no Senado. Então como nós estamos numa greve, que é uma greve contra a PEC 55, nós entendemos que esses dias são altamente importantes para o conjunto dos servidores públicos. Então nós estamos também trabalhando, é uma grande mobilização a nível nacional, e aqui em Brasília não seria diferente. Então nós vamos estar fazendo essas mobilizações para a próxima semana, com essas atividades, com o calendário de luta. Não basta só estar em greve e estar em casa, a gente tem que ter participação dos técnicos administrativos na luta. Então eu acho que esse foi o papel fundamental da nossa Assembleia. E convidamos aí os servidores para participar de todas as atividades chamadas pelo Comando Local de Greve, e a nova Assembleia na próxima quinta-feira aqui na Praça Chico Mendes. Ok. Obrigado, Mauro. Esse foi mais um Informe ONB. Continuem ligados em nossa programação.